5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Viu como se faz? Não Grato Oi Não Juntem-se a mim Viu como se faz? Sem chance Grato Obrigado O prazer é todo meu Não Sim Não Não Sim Não Preciso de ajuda na minha posição Preciso de ajuda Sim 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 Grato De nada Viagem Duas estrelas Nenhum Viu como se faz? Viu como se faz? Viu como se faz? Viu como se faz? Transcrição e Legendas Pedro Negri